E aí galera, beleza? Megazone aqui pra mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta ao Black Ops 2 Trazendo mais uma partida pra vocês, épicamente épica e foda E dessa vez uma partidinha de Domination, Dominação ou Estupro, chamem como quiser né Bom, essa é uma partida que eu tava jogando, eu entrei no Love pra jogar, foi no mapa Yemen, não é um mapa lá muito legal A partida que eu entrei a gente tava perdendo e peguei a B aí logo de começo, logo que eu entrei a gente tava com as 3 posições perdidas E vocês tavam vendo os scores aí, tava 19 a 28 aí e tal E bom, vocês podem ver que a arma que eu tô usando é a PDW, ela tá com a camuflagem Art of War, eu tô pegando gold com ela Faltava nessa partida, faltavam 3 Bloodthirsts, que é 5 kills sem morrer com a arma, pra eu goldi-ala Mas eu peguei 2 nessa partida, então agora você tá faltando mais um Bloodthirst e eu pego gold com ela né E aí vocês podem ver que o meu emblema do Pikachu tá nela e tudo mais E aí, o que que essa partida teve de tão interessante assim? Bom, foi uma partida que serve pra ilustrar bem o tema do vídeo de hoje, que é a cooperação no Black Ops 2 O Black Ops 2, ele mudou muita coisa no COD né E jogar jogos como o Q Confirmed, Domination, esse tipo de coisa São mais complicados quando você não tem o apoio do seu time Mas nos outros CODs eu diria que era possível fazer isso Hoje no Black Ops 2, se você não tem um time que tá mesmo realmente afim de jogar Afim de ganhar e afim de ir pra cima Você não consegue absolutamente nada Tá difícil, a vida não tá fácil no Black Ops 2 E eu acho que a cooperação do time tem que ser uma coisa mais importante no jogo né E isso muita gente não tá entendendo Mas eu peguei um time muito legal aí Vocês podem ver, ó, esse time aqui O outro time já tava até saindo algumas vezes assim e tal Aquele cara que tá em primeiro no nosso time ali, aquele da KF-009 Se não me engano, foi ele que falou pra mim, ele me reconheceu no começo da partida, no lobby Ele falou, nossa Megazão, é você? Eu respondi, sim, sou eu Ele, ah, eu achei que era fake, não sei o que e tal E foi bem legal E o outro, aquele aí meio pipo do outro time É um cara da minha Steam que também caiu por conhecidência na mesma sala que eu E... Então tinha duas pessoas assim Uma que também tinha e o outro um cara que me reconheceu aí E aí, bom, o que eu tava usando de scoresticks? Isso também vai ser uma dica no vídeo de hoje Os scoresticks que eu mais gosto pra... Que eu conforme... Que eu conforme, não, Domination É... UAV Por que o UAV? Porque ele é fácil de pegar, dá ponto pra caramba E você consegue já ver os inimigos onde eles estão A Care Package Por que a Care Package? Porque ela pode vir absolutamente qualquer coisa Um Lightning Strike, um Hellstorm Missile Um Guardian ou uma Centro Gun São os melhores questweets que você pode tirar num Domination, né? É claro, tirando suarme, Vital Warship Essas coisas muito absurdas que saem uma vez na vida, né? Eu tinha um suarme só até agora em Care Package Mas, bom E Care Package, então, é um coringa E ele não é tão difícil de pegar Por isso que eu acho melhor do que deixar Porque você fala, ah, então eu vou por Guardian Porque daí é melhor, porque protege a B, não sei o que Porque a Care Package não é tanta certeza Eu prefiro usar Care Package Porque pode vir com uma Centro Gun, por exemplo Que é melhor do que um Guardian pra proteger a B E... Por que não é tão difícil de pegar uma Care Package? Com o UAV no ar, seu ainda Você consegue pegar bem fácil, né? E o Lightning Strike Que eu uso como meu último Keystreak Por padrão eu já uso esses Keystreaks Mas eu tô gostando pra caramba de usar eles No Domination Porque eles são muito úteis, né? E o Lightning Strike pra proteger uma B aí Alguma coisa Ele é muito, muito bom Vocês podem ver que eu peguei uns 4 Lightning Strike Nessa partida aí É... Tava bem legal, né? Nessa hora a gente já tinha virado o jogo totalmente Nosso time tava estuprando o time adversário E... O time adversário acho que até chegou a quitar Depois de um tempo Vocês podem ver que não era o mesmo time desde o começo E eu terminei aqui o round O round Com 10 barra 4 Né? Half time Daí trocou de lado E... Nós fomos pro segundo round, né? E aí nem precisei falar nem nada pro time Porque todo mundo já foi pra B direto Isso foi o mais legal O meu time Sabia como jogar Domination Era um time de Domination mesmo O time sabia que tava lá Porque eu acho que tem gente que entra no Domination Às vezes achando que tá jogando Team Deathmatch, cara Dá essa impressão Na moralzinha mesmo O cara entra na porra do Domination Pra pegar frag, velho O cara fica com medo de ela buscar bandeira Pra não ficar com a DR negativo Porra, vai jogar Team Deathmatch Vai jogar com o Firmid, mano Qualquer outra coisa Pra você pegar frag Menos Domination, velho Porque dura mais, mano De que a gente dura mais Se você não consegue É... Jogar direito o negócio, entendeu? Eu... Eu fico muito puto às vezes Olha essa cagada dessa aqui, mano É... Eu fico muito puto às vezes Com esses caras que Entram aí Porque a partida, inclusive Depois dessa Eu caí Tipo, formou Basicamente o mesmo time Só que eu caí no time adversário Tipo, ó Esses caras do time adversário Que estavam jogando comigo E eu posso dizer que eles eram muito Muito noobs E eles estavam jogando Team Deathmatch, velho Com certeza Porque eu perdi a partida seguinte E, cara Eles eram noobs demais, velho Só eu que tava jogando Na porra do jogo Praticamente Mas no fim desse jogo Eu fiz... Olha, meu primeiro Bloodthirst É... Mas... Eu fiquei feliz Porque eu fiz um score bom Nessa hora Tava aí 15 barra 5 Eu fiz um score muito legal Eu gostei muito do score que eu fiz E o meu time tava legal Tava colaborando Por isso que eu queria trazer Um vídeo de hoje Falando disso De Domination Sim, jogar pelo objetivo Porra Você tem um jogo Você tem um time E você tem um objetivo Jogue por ele, cara Jogando pelo objetivo Você vai conseguir Pegar os seus scorestreaks Tudo que você quer Vai conseguir pegar frag Se você consegue pegar os seus scorestreaks Você vai conseguir frag deles Com certeza E você vai ajudar seu time E você ganha E ainda ganha O match bônus maior E... Eu acho que ganha O match bônus maior Por vitória Eu não tenho certeza Posso estar falando merda agora Mas enfim E você vai estar ajudando Os caras que estão lá Pra jogar realmente O jogo que eles vieram jogar Não, não pra jogar Team Deathmatch Porque... Pra jogar Team Deathmatch, cara Vai no Team Deathmatch Pra quem vir Estragar a porra da Domination Entendeu? É foda E isso tá me estressando Muito hoje Assim, hoje no geral Teve várias partidas Que eu caí Que eu falei Mano, eu tô detestando Jogar Black Ops 2 hoje Porque hoje não é meu dia Hoje só tem gente Pegar noob Só tem gente Pegar cotoco Pra jogar, velho Mas não Nessa partida Eu consegui um frag legal Consegui um time Muito legal Sem o apoio do meu time Eu jamais conseguiria Olha essa cagada Esse cara aí na fumaça Eu vi essa sombra Eu caguei Achando que o cara Fosse roubar minha care package E aí, ó Um guardianzinho Pra proteger a B Tá vendo? Minha care package Me coisou E no final da partida Eu pego minha care package Eu solto ela antes de De... Acabar, né? Eu solto ela só pra Pra ver o que iria ver E vocês vão ver Que veio outro guardian Então não é difícil Tirar o guardian E a sentry gun E eu peguei Só um surprise Com esse guardian Daí eles acabaram Destruindo E aí eles estavam Dominando a B Mas já era um jogo Ganho pra gente, né? E... Bom... O nosso time aí então Como eu falei Tava muito bom O cara 30 barra 15 Lá O outro 20 barra 12 E o 18 barra 7 Ainda vai melhorar Relaxa, hein? E vocês vão ver também Depois quantos que Eu peguei E quantos que eu Defendi, né? Tem ali no meu score 20 barra 7 Que é o Kills Barra mortes E depois 4 barra 6 Que é No caso 5 agora 5 barra 6 São 5 capturas E 6 defesas A defesa é quando você Mata um cara que tá Roubando uma bandeira sua E a captura é quando você Captura uma bandeira Dos negócios, né? E eu não me importo De ficar negativo Em Domination Porque eu fico Muitas vezes negativo Em Domination Mas contanto que eu fique Com um grande número De capturas E principalmente Um grande número De defesas Que é mais fácil De você conseguir, né? E eu também não me importo Do meu time Ter gente negativa No meu time Contanto que eles tenham Um grande número Porque eu já cheguei A jogar em Domination Que eu fiquei 3 barra 30 E eu peguei Acho que tipo 7 bandeiras Defendi 10 Mas meu time perdeu Porque só eu Estava jogando Ninguém estava jogando Domination lá O galera Olha isso Esses dois noobs Deitadinhos aí Fazendo amor É E os noobs Ah, outro Bloodthirst E os noobs Mano Eles vêm pra jogar O que, velho? Tina Smash Isso enche o saco, velho Então fica a dica aí pra vocês Se vier jogar A porra do Domination Joga a Domination Domina a bandeira Pega a bandeira Você vai pegar muito Score Stick Você vai poder pegar Aquele seu último Score Stick Que você quase nunca pega Que eu tô ligado Que você é noob Que você não pega Brincadeirinha E é isso aí Abraço pro cara lá Que me reconheceu na partida Se você estiver vendo esse vídeo E aí, ó A última Car Package Que eu mandei antes de acabar E é isso aí, galera Mensagem dada no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem um joinha Se vocês adoram Favoritem Se vocês não são inscritos No canal Se inscrevam Se quiser Tem alguma coisa De dizer Comentários Aí embaixo E é isso aí, galera Então Megazão 29 Barra 7 5 capturas 7 defesas E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Falou E até os próximos vídeos Tchau